Olá pessoal, Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. Um ex-apresentador do Jornal Nacional, da Rede Globo de Televisão, está sendo acusado de deserdar o próprio filho. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu peço a você que compartilhe com seus amigos, familiares e admiradores e nas suas redes sociais, principalmente no Instagram e no Facebook. Ok? Vamos ao vídeo. Roger Moreira. Ele é filho adotivo do ex-apresentador, do ex-âncora do Jornal Nacional, da Rede Globo, Cid Moreira, está acusando o próprio pai adotivo de tê-lo deserdado. A situação é bem polêmica e ganha espaço na imprensa especializada, principalmente nas revistas de circulação nacional, por conta exatamente da notoriedade do próprio Cid Moreira, que foi a pessoa que iniciou a apresentação, praticamente, juntamente com o Heron Domingues, ainda nos anos 60, em 1965, na Rede Globo de Televisão, do programa Jornal Nacional, que surgiu em 1968, e ele tendo sido um dos primeiros apresentadores. Nos anos 70 e 80, foi, juntamente com o Sérgio Chaplin, o rosto do noticiário global, noticiando grandes fatos da atualidade política brasileira, dos principais acontecimentos que passaram pela tela da Rede Globo de Televisão. Esse fato que nós estamos trazendo aqui no canal, envolve o filho Roger Moreira, que foi adotado, já adulto, pelo Cid Moreira, e que ele revelou no programa Balanço Geral da Record TV, alegando que foi deserdado pelo veterano apresentador, que nos anos 90, já aposentado da Rede Globo de Televisão, criou um projeto para gravar CDs com mensagens bíblicas. Todos devem se lembrar muito bem desse período, dessa fase da vida do Cid Moreira. Mas nesse programa, o Roger Moreira, que é cabeleireiro, ele mostrou um documento que foi enviado pelo Cid Moreira para avisá-lo de que ele não fazia mais parte do seu testamento. E como foi que isso começou? O que foi que provocou esta situação? Na mensagem, o apresentador recordou que Roger ameaçou processá-lo na justiça do trabalho, por ter atuado durante o período em que ele trabalhou como locutor nesses projetos de CDs bíblicos, de CDs com mensagens bíblicas, então ele, Cid Moreira, ficou indignado com o próprio filho por conta dessa ameaça. Filho, independente de ser adotivo ou não, mas é filho, já o tinha reconhecido como tal. E mandou para ele a seguinte mensagem, separando aqui a mensagem, onde ele diz o seguinte, você continua sendo meu filho adotivo porque não consegui reverter a adoção. Eu fiz um documento e deserdei você, escrevi de próprio punho e assinei, juntei pareceres de profissionais de saúde para provar que não estou senil. Foi um engano te adotar. Fico feliz em saber que você está sendo capaz de se manter. Escreveu Cid num trecho do texto. Isso foi levado ao programa Balanço Geral da TV Record, provocou uma repercussão muito grande no meio artístico, entre jornalistas, sobremaneira entre os jornalistas globais, que são pessoas que admiram muito o trabalho realizado pelo Cid Moreira ao longo da sua carreira, e a Fátima Sampaio, que é a mulher do Cid Moreira, rebateu Roger Moreira. Ela falou num vídeo com mais de 13 minutos publicado no Instagram, dizendo que ele foi adotado não como um bebê, foi adotado já adulto, e não foi, portanto, uma situação de abandono, porque quando o Cid o adotou, ele já era adulto, e quando o deserda, ele também é adulto e tem plenas condições de se manter. E foi crescendo, moço bonito, bacana, aprendeu a profissão de mixar, gravar, fazer mixagem, masterização, de CDs, gravar a voz do Cid, trabalhou com o Cid, aí eu já estava, pouquinho tempo depois, entrando na vida do Cid e conheci ele assim. E ele foi, a gente estava até fora do país, quando soube que ele ia pôr o Cid na justiça, foi constrangedor, saiu em tudo quanto é site, e aí assim eles pararam de se relacionar. E foi isso que aconteceu, ele foi adotado adulto, ele não foi um bebê abandonado pelo Cid, ele tinha pai e mãe, ele deixou o pai e mãe para ser adotado pelo Cid, pela tia, né, já adulto, no mesmo ano em que eu casei com ele, com o Cid. O que ela não podia admitir, como de resto todas as pessoas que admiram o jornalista, segundo palavras dela, é a ameaça de um filho processar o próprio pai na justiça do trabalho, alegando direitos porque participou, porque ajudou, contribuiu na gravação dos CDs com mensagens bíblicas. Renascer. Essa é uma palavra capaz de mudar destinos. Quem renasce é capaz de virar a página, mudar o rumo, inverter a direção. Quem renasce abre os olhos para o horizonte, os braços para acolher o outro e o coração para o amor. Quem renasce transborda luz, otimismo e positividade. Renascer é deixar o passado para trás, aceitar o presente e acreditar na bonança do futuro. Renascer é ter a incrível oportunidade de transformar o sentido da vida. O fato é que o processo segue na justiça, na justiça do trabalho, independente do Cid ter ou não deserdado esse rapaz, o Roger Moreira. Ela colocou o seguinte, ele não pode falar sobre a situação do filho dele, o Cid Moreira, porque o filho o colocou na justiça para receber uma indenização trabalhista. Então, por questões de sigilo, segredo de justiça, ele não pode comentar o caso. E assim, a própria Fátima Sampaio, que é a mulher do apresentador, decidiu fazer essa exposição, fazer esse esclarecimento de que, na verdade, não houve nenhum abandono material, nenhum abandono intelectual. Tanto a adoção quanto o deserdamento aconteceram com o Roger adulto. Mas aí eu questiono, a disputa por dinheiro, a disputa por poder, o Cid tem 93 anos de idade, todo mundo sabe que é uma pessoa que trabalhou a vida inteira, eu não acredito absolutamente que uma pessoa com sua história, com sua trajetória, com o respeito que ele tem da sociedade brasileira, tenha sido capaz de iniciar toda essa polêmica. Mas a gente deseja, sem nenhuma dúvida, também como admirador. E é por causa dessa admiração e pelo fato dele ser jornalista, pelo fato dele ter trabalhado ao longo de tanto tempo como jornalista no Jornal Nacional, como lotor oficial da própria Rede Globo, quem não lembra das suas matérias, quem não lembra do seu sonoro boa noite ao longo de tantos e quantos anos na vida de cada um dos brasileiros que viveu dos anos 60 até o final dos anos 90 quando ele apresentou o Jornal Nacional. Então, o que se espera é que tudo seja resolvido da melhor forma possível e que pai e filho possam se irmanar e se abraçar de novo no mais breve espaço de tempo possível. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino. Tony Rodrigues, além da notícia.